Fala Vivos! Beleza? Então, eu sou o Lorenzo Froco e no vídeo de hoje é mais um sábado, é mais um daily vlog e o que eu vou fazer hoje eu ainda não sei, na verdade eu nunca sei o que eu vou fazer mas só sei que agora, nesse exato momento, eu vou me preparar para gravar o vídeo sobre os Fidger Spinners porque é um novo brinquedo aqui americano e tal, e pá, e aí eu vou mostrar para vocês mas é isso aí, então simbora para o meu dia aí, que vocês vão acompanhar meu dia em 12 minutos, né? que eu demoro 24 horas para gravar, vocês veem em 12 minutos, muito bom mas é isso aí, então simbora para o vídeo Beleza, pessoal, hoje eu já almocei, eu já lavei a louça e eu já lavei a louça e mais o que? E comecei a editar o vídeo do Spinner e aí eu e o Gabriel, a gente não tinha nada para fazer mais e aí a gente decidiu ir lá no Starbucks, tomar o drinkzinho lá do Unicórnio para ver se ainda tem e um outro drink lá do Dragão, que eu não sei se tem ainda, mas vamos ver se tem porque esse negócio do Unicórnio eu vi há um tempão no canal do Neagle mas eu não sei se ainda está disponível será que está disponível ainda, Gabriel? Talvez Tá, então a gente vai lá fazer nada, a gente vai lá só tomar mesmo e é isso aí Deixa aberto os dois Você tem o Unicórnio, o Unicórnio, e o monstro, oh, o dragão Não tem nenhum mais Eu vou pegar aquele ali como se lê para vocês Hum? Qual tamanho? Ah, Miriam Você quer ir para mim? Sim, por favor Lorenzo L-O-R-E-N-Z-O Obrigada E aí 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 Gabriel pegou com meta e eu peguei o outro, é doce de leite aquilo? Parece ser com marshmallow É, eu peguei o de doce de leite com marshmallow e ele pegou de chocolate com meta Que são os dois novos frappuccino aqui do Starbucks, a gente vai experimentar Porque o negócio do unicórnio e o do dragon acabou Então a gente vai ficar sem tomar mesmo Mas vamos pegar os outros dois novos Obrigado Vamos embora O que a gente achou Tá bom o seu? Deixa eu ver esse negócio aí Calma aí, não vou te aparecer não Olha o meu, meu é mais bonitinho Meu também É tipo, realmente é um frappuccino Com chocolate O seu tem um gosto de menta É, porque o seu tem menta O meu é mais doce E o seu é mais meio azedo Não é azedo É por causa do... Eu gostei mais do seu Cara, deixa eu botar meu capuz que ele tá ventando muito Eu gostei do meu também O meu é mais docinho, eu acho Na moral, eu prefiro o seu Deu um mole Deu um mole O menino tá me olhando Vamos filmar o menininho Hi É isso aí, tá bom Agora a gente vai pra casa mesmo Porque a gente já comprou o Starbucks A gente só veio aqui, anda isso tudo Pra comprar isso aqui E aí vamos pra casa agora Tá bom Só atualizando mesmo Esse aqui A gente acabou de descobrir Depois de 20 dias que a gente já tá tomando isso aqui Que não é marshmallow com biscoito E não marshmallow com doce de leite Isso aqui é horrível Isso aqui é horrível Ele falou e ele não gostou nada disso Ele achou muito ruim Mas esse aqui tá bom Dá pro gasto, sério É bom mesmo A gente tava vindo E aí o Best Buy É no caminho de casa E tá muito frio lá fora Nossa mão tá congelando Então a gente entrou aqui no Best Buy Pra ficar olhando as coisas Enquanto a gente se sente mais quente Porque a gente tá muito frio E a gente vai numa padaria brasileira Comprar açaí Porque eu não, né? O Gabriel Porque ele comprou aquele Starbucks E ele disse que tá muito ruim E aí ele se sentiu um lixo Então ele quer comprar uma coisa boa Peraí, velho E aí E aí E aí ele tá querendo Ô Gabriel Dá oi pro pessoal aí atrás E aí Ele quer comprar um açaí Porque É pra não Tipo, não ficar sem tomar nada Olha só esse BB8, mano Eu queria muito ter comprado um desses Ele faz umas paradinhas mó legal, mano Mas aí eu fiquei tipo Pô, mó cara, né? Vou gastar pra comprar um Uma bolinha aqui Nada, mexe de um lado pro outro E faz umas paradas Que bosta, velho Tô ligado É... Eu tô pensando, gente Em fazer um vídeo aqui na Best Buy Mostrando o preço E a gente, assim Eu mostro o preço aqui Vamos supor O BB8 Ele é 150 dólares Aí eu mostro ele Mostro o preço Explico o que faz E aí Do lado Eu ponho o preço em real Pra vocês terem uma noção De quanto é aqui E quanto é no Brasil O que vocês acham? Põe aí nos comentários O que vocês acham dessa ideia Tá, mas aí Eu vou sair da Best Buy aqui Porque eu vou fazer um outro vídeo aqui dentro Então eu não vou mostrar muito aqui, não Beleza? Não, é mentira, é mentira Então daqui a um segundo Eu vou estar dentro De uma padaria brasileira Bora Já pediu açaí já Ele pegou açaí ali Já na mão dele E agora a gente vai pra casa Porque ele quis comer Não quer comer aqui Não, ele quer comer lá em casa Enquanto ele come Eu começo a editar o vídeo do... Do Feedspinner Pra postar o vídeo do Feedspinner Depois postar o dele E depois postar o vídeo Com o meu amigo americano Eu acho que vai ser essa a ordem Que vai sair no canal Beleza, pessoal Foca a luz Pronto Calma Tá mais ou menos bom Tá bom É... Mano, tá muito ruim essa luz Mas ok É... Eu já editei um pouquinho O início do vídeo E... Eu fui lá em uma cidade Uns 40 minutos daqui Pegar um remédio do... Do... Ah, obrigado, cara Pegar o remédio lá do... Do Gabriel E aí agora a gente voltou E vamos pedir pizza online Porque... A gente não tem nada pra comer agora Neste momento a gente não vai cozinhar Então a gente vai pedir pizza E... E comer pizza o resto da noite E assistir filme Porque eu tô com preguiça Você também tá com preguiça? Tô Também tô com preguiça Então... É isso aí Vamos fazer o pedido Gente, fazendo propaganda aqui O Dominós Pizza Patrocina nóis É uma só? É, tá bom O que que você tá fazendo? Vai fazer 20 pedidos? A gente vai comer até morrer Não, não... Compre isso não Eu pertei não Se não me engano Quantidade 2 Ai, boa Não, não foi tão caro não Deu quanto? Nossa Pode ser uma X large Já que vai ser só 50 centavos a mais? Yeah Põe Pode viver? Não, né? Não Aqui tem Coca-Cola Delivery instruction for driver Põe agora aí o first name Ali embaixo Não, mais pra baixo Aí Põe Pronto, beleza Botei já meu número E-mail E agora? Faz aí o resto Que eu não tô vendo direito Tô só filmando Eu quero free pizza Não, não quero não A gente nem vai conseguir ganhar pizza É verdade Tem que fazer muitos pedidos Pai muito cash É, a gente vai pagar cash Então põe cash Você tem dinheiro? Eu só tenho alguns dólares, mano Eu tenho Eu vou Eu dou todos os meus dólares Que são like Eu tenho uns 10 dólares hoje No máximo Juro Acabou? Foi? Que isso? Foi Foi? Cadê? Foi? Deu a feijão Só Vamos ver Só Aqui Gente, pedido feito em 2 minutos Sucesso Senhor da pizza Senhor da pizza Senhor da pizza, por favor Cara, você tá invadindo minha casa Pô, peraí, peraí Mas lá eu tava dizendo que era 17, velho Aham Não é 17 não Era 18? Não, é 24 24? Aham No site não tava 24 Exatamente Ladrão, corrupto Vocês acham que é só no Brasil que roubam a gente? Corre, menor Corre, menor Dá um pique Dá um pique Dá um pique Minha burra Enquanto ele desce Vou ficar aqui esperando E A pizza, filhão Toma aí Então eu vou comer pizza aqui Vou encerrar meu dia aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem Deixa o like Escreva durante o vídeo Eu falei algumas coisas pra deixar no comentário Então deixem nos comentários O que vocês acharam Se vocês querem que eu continue Todo sábado fazendo daily vlog Mas é isso aí Compartilha com seus amigos E Um abraço e um cagaço Falou